Olá pessoal, aqui é o André Sugai e hoje eu estou disponibilizando para vocês esse efeito neon aqui, um efeito bem legal, que vocês podem estilizar qualquer tipo de shape dentro do Photoshop. Bom, o link para baixar esse arquivo está aí na descrição do vídeo, depois que vocês baixarem o arquivo, vocês vão encontrar dentro da pasta zipada, vocês vão encontrar um arquivo PSD. É só abrir esse arquivo e aí vocês vão encontrar um Smart Object. Para alterar o shape que está aqui no meio, é só clicar duas vezes nele, vai abrir essa caixa, você clica em OK, vai abrir essa outra caixa, você clica em Keep Layers e aqui dentro você encontra o shape. Eu vou só retirar a visibilidade dele, clicando aqui e aí eu seleciono a ferramenta Custom Shape. Caso a ferramenta não esteja visível, é só você clicar, deixar pressionado e selecionar a opção Custom Shape. Aqui em Custom Shape a gente encontra aqui o painel de shapes e a gente pode escolher milhares de shapes aqui, a gente pode instalar alguns shapes novos também. Eu vou escolher esse aqui, aqui em Stroke, é legal deixar um valor bem baixo, vou deixar em 20, 20 pixels. E aqui no menu Drop Down a gente deixa na opção Shape. Então eu vou deixar o Shift pressionado, clicar e arrastar para criar o meu shape. Eu vou pressionar Ctrl A para selecionar toda a área do documento. E aí, seleciono a ferramenta Move e aí eu vou alinhar ele vertical e horizontalmente. Vou pressionar Ctrl D para desabilitar a seleção. Eu acho que não ficou muito legal aqui a minha... Agora ficou bom aqui o meu stroke. Eu vou retirar aqui, eu vou fechar esse documento. Clico em Save. E aí assim que ele terminar de salvar, ele já atualiza aqui o efeito para a gente. Como vocês viram, tem umas coisas sobrando. Isso aqui são os clips que a gente tem que colocar em volta aqui do Neon para ficar um pouquinho mais realista. Esse clip aqui, esses clips eles estão dentro da pasta Neon. Então aqui, nesse vídeo eu não vou ajustar eles para não perder muito tempo, mas basta vocês entrarem aqui dentro, selecionarem o clip. E aí, vocês vão ajustando eles para colocar eles na posição certinha aqui para ficar bem real aqui o efeito de Neon de vocês. Eu vou retirar a visibilidade. Outra coisa que também vocês precisam ajustar são os fios. Estão dentro dessa pasta aqui. São só dois fios, mas vocês podem duplicar essas layers para criar mais fios. E aí, existem dois backgrounds aqui que vocês podem usar. Tem esse azul e tem essa parede aqui com tijolos. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se cadastrou no nosso canal, clica aí no botãozinho vermelho e inscreva-se. Toda segunda, quarta e sexta a gente tem vídeo novo. E se você já está inscrito, clica aí no joinha para dar uma força para a gente. Muito obrigado, galera. E até a próxima.